E aí galerinha, eu sou a Amy, está começando mais um jornalzinho aqui no canal, o segundo do ano em que eu passo pra vocês todas as novidades que foram atualizadas esta semana. Então pra gente começar, quero saber como que você está, tá tudo bem, tudo beleza? Então é isso aí, tamo junto e bora para o vídeo! Bom, então vamos começar pelo cassino, o veículo do pódio é o Ocelote Jugular, galerinha, isso mesmo, o segundo carro aí do ano, pode ser seu totalmente de graça, se você quiser ganhar ele, corre lá, gira a roleta, quem sabe você esteja aí com a sorte aí do segundo jornalzinho do ano, e você consegue levar esse carro muito irado pra casa, então corre lá! Aqui no LS Carmit, galerinha, o veículo do carro do prêmio foi atualizado, e você tem a chance aí de ganhar totalmente de graça o Dinka RT3000, e pra você ganhar ele, você tem que ficar entre os dois melhores em 5 dias consecutivos, aproveite, chama seus amigos pra participar aí, vocês todos juntos, né? Além da diversão, vocês estão concorrendo aí, um carro que particularmente é muito irado, gente, esse carro é muito lindo, gosto bastante dele, e é isso, corre lá e aproveite também pra você testar os 3 carros da pista de testes, né? Se você aí tá pensando em completar a sua garagem, essa é a sua hora, corre lá pra você testar o Karen Sulton Clássico, o Betal Geiter S e o Vulcan Wariner HKR. E chegou aquela parte que vocês mais gostam, que é ganhar dinheiro dentro do jogo, galerinha, e foi atualizado aí o modo adversário, temos dois, é demais! Do 1 até o 7 está pagando triplo RP e triplo dinheiro, essa semana também o vazamento da alta sociedade está com duplo RP e dinheiro, assim como as missões Disque Mata, e também todos os associados e guarda-costas da sua empresa estão aí pagando duplo RP e duplo dinheiro. E temos aí uma novidade muito legal, galerinha, acabou de chegar no jogo aí, a moto Nagasaki Shinobi, galerinha, isso mesmo, essa moto aí, alto padrão, bem luxuosa mesmo, e como vocês podem ver, né, o preço um pouquinho salgado, 2.480.000, já está lá na Legendary disponível pra você. Temos também o Champion, está saindo a preço de fábrica, 1.572.000, ou se não tiver desbloqueado pra você, 2.096.000. Temos também o DRI, saindo por 1.798.000, PR4, 2.284.000, R88, 1.869.000, Autark, 1.173.000, E o Linux, 1.041.000, já na Super Autos, temos o Karen Prévio, está saindo a preço de fábrica por 670.000, ou se não tiver desbloqueado pra você, 894.000. E olha que demais, galerinha, a propriedade da semana que está com desconto, são as agências da nova DLC aí, The Contract, galerinha, isso mesmo. Então, se você ainda não tem a sua, aproveite, que essa semana está com super desconto pra você já comprar a sua e começar as missões aí super iradas com o Franklin. Aproveite também pra comprar suas garagens, caso você queira aí aumentar a sua coleção de veículos. Essa semana, elas estão aí com desconto. A Corrida Prêmio já foi atualizada e está nesta localização. O Desafio contra o Relógio está em El Burro Heights. E o RC Bandido está em Canteiro de Obras 2. E pra galerinha aí da Prime Game, continua o bônus aí de 100.000, apenas por entrar no jogo a qualquer momento dessa semana. E esse foi mais um jornalzinho aqui do canal. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você mais curtiu dessa atualização, o que você mais gostou. Eu quero muito saber o que você pensa. Então, deixa aqui nos comentários, beleza? Se você é novo e está chegando aqui no canal hoje, já se inscreva. Vê a fazer parte aqui da família M21. Eu trago conteúdos como esse, jornalzinho, vídeos de como ganhar dinheiro também. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui do canal, caso você queira assistir. Tá bem legal, tá bem interessante, beleza? E não se esqueça de deixar aqui o seu like pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais jogadores. E mais jogadores vir jogar com a gente, beleza? É isso aí galerinha, eu sou a Amy, beijos, tchau!